E aí Rodrigo, agora vamos ou agora fumo? Vamos lá né? E aí Rodrigo, já estamos aqui Rodrigo vem saltar de paraquedas aqui na paraquedas doito A galera toda aí vai saltar E aí mostrando Bora lá Rodrigo? Bora Vamos agora né? Vamos embora muito Vamos nessa? Vamos embora Já era Deixa eu entrar primeiro tá? Vamos embora né? Ele é melhor sus pior né? Vamos embora Para fora Vamos embora Olha... Ah! A gente vai embora! Vai embora! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! O caralho! Puta que pariu! Puta que pariu! Caralho! 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 Vamos fazer o fogo, legal? Vamos lá! Caralho! Minha Caralho! 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 Aê, garoto! Aê, garoto! Gênero, que tal? Absurdo! Puta que pariu, meu! Tô bem demais! Até o próximo! Valeu! Ô, valeu! Caralho! Absurdo, absurdo!